Não existe regra pra você alcançar seus objetivos. Aqui quem faz a regra é você. Eu sou um cara normal. Já fiz de tudo nessa vida. Já fui gordinho e não por compulsão alimentar. É barriga de chope mesmo. Consegui mudar minha vida com treino e dieta. Me tornei atleta e sou top 2 da WBBF. E sobre o gelo, eu continuo tomando. A diferença é que hoje eu faço isso shapeado no rolê. E a minha intenção aqui é passar todas as minhas experiências pra vocês. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal pra mais vídeos. Meu nome é Anderson de Souza e esse aqui é o canal pra nós. Bom, esse é mais um Diário do Otário. Pra explicar pra vocês por que é um Diário do Otário. Mas antes você já sabe o que tem que fazer aí, né, galera? Deixa o like aí, por favor, cara. Deixa o like. O like é muito importante pra mim. Cara, o like, meu irmão, é de graça. Tem o YouTube aí pedindo dinheiro. Tem o YouTube aí pedindo pra você ser membro. A única coisa que eu peço pra vocês é o like, cara. Só o like. Deixa o like aí que vai me ajudar muito. E hoje vocês vão entender por que se trata de um Diário do Otário, beleza? Então vamos embora. Hoje é domingo. Vai rolar o futebol. E eu tô indo pra lá. Segue, pai. E aí, galera, galera? Você sabe que domingo é novidade pra ninguém, é dia do lixo. Eu vou comer aqui um pachalzinho com caldo de cana. É delay. Mas eu sei que tá em dia. A foto de hoje de manhã, ó. Tô tentando te conquistar. Ei, vou te dar porque tu não tá na toca. Tu sabe que o samba toca pra te balançar. Ei, eu tô na minha lei, eu tô na tua. Do areia na medida do meu caminhão. O que aconteceu ali, gato? O que? Eu peguei o outro copo, pô. Mas o que me tomou no teu copo? O polícia pegou o meu copo e bebeu. O polícia pegou no meu copo. Tô parado. Bom, galera, é o seguinte. Esse aqui é meu irmão mais velho, também conhecido como gato. Tá me acompanhando hoje no futebol. E a gente tava ali tomando um pastel, tomando um caldo de cana. Quando de repente chegou uma viatura da polícia e tal. Os caras chegaram, encostaram ali. Aí, beleza, pediram um caldo. Aí tava o meu caldo e o caldo do meu irmão ali. Acho que o policial esperou o caldo dele. Porra nenhuma. Pegou o caldo do gato. Ai, caralho. Meu irmão, galera, então é isso aí. Acabei de chegar no campo ali. Campo no fundo ali. Eu não sou muito habituado a jogar com a barriga cheia. Mas acabou que ontem eu tive uns problemas, umas correrias pra fazer aí. Tava meio chateado também. Acabei me alimentando bem antes de dormir. Cheguei aqui perto do campo. Tava com uma fome danada aí. Fui ali tomar um pastel que é de lei. Então é isso. Vamos ver. Tomara que o rendimento hoje seja melhor do que ontem. Ou melhor ontem, não. Semana passada. Vamos embora. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia. É isso aí, acabou o primeiro tempo, não consegui fazer um gol, dá duas assistências, a gente ganhou 6x1, agora é um outro jogo, aqui o nosso presidente, ó, o que é o nosso presidente? Isso aqui é o nosso presidente, tá ligado? Aqui é a equipe Fluid, aqui é cheio de bola, só eu jogo futebol aqui, já vai fazer 11 anos, não, tem 12 anos, tem 12 anos já, vai fazer 12 na verdade, né? Esse grupo aqui já tem 40 anos e vai de geração em geração, por isso que tem a rapaziada mais antiga, a rapaziada mais nova, tipo assim, tem aqui a galera aqui, ó, esse aqui é filho do, é neto, cadê o avô dele? O avô dele é aquele lá de camisa azul aqui, ó, cadê? Vou achar ele aqui, vou achar aqui, é esse aqui? Não, não, não é isso não. Cadê ele, meu Deus? Ah, tá lá, tá lá atrás do de boné aqui, ó, esse aqui, ó, é neto, esse daqui também é filho dele, e assim a gente vai renovando futebol e sempre tem, cara, sensacional. E agora é isso, preparar pro segundo tempo, bora pra resenha. Cara, o Nen reclama de tudo, o Nen reclama de tudo. Tu faz o gol, ele reclama. Toca nele, ele reclama. Cara, o Nen é o pior que nós temos. Cadê o Nen? Tô procurando o Nen aqui. Cadê ele? Olha ele ali. Esse aqui é o Nen, o nosso atacante, é o cara que reclama de tudo. E eu não dou mole pra ninguém, não. Eu jogo meu futebol velhinho, aí velhinho, a experiência tá aí. O time pargou, ele reclama. Essa é a experiência. O time ganha, ele reclama. Toca, sai e gol. Caraca, esse futebol tem de tudo, bora. Impressionante. É bom não, bom não, bom não. Aí bota teu irmão pra dar cair, cara. Não tem condições. Por quê? Ah, ele foi lá no Antero, sabe o Antero? O Antero é um bar que abre 5 horas da manhã. É de puta? Não, se fosse de puta, tava bom, só tem cama lá, cama. Das bravas. Das bravas. Daquelas que tu gosta. Aí ele acorda assim, meu irmão, ele faz plantão na porta do bar. Ele chegou lá e falou, bomba ali. Esse bomba ali, porra, não sabia que é brilhante não, mané. Mas chegou. E aqui tem o que você quer, cana. É cana brava, maluco. Tamo junto, cara. Tem misturado. Já tá vazando, cara. Vamos misturar os altos. Caralho, meu irmão, malpito. Aí, Carlinho, que passe, que passe que eu dei pra vocês. Pô, e aquele bote de abertura que tu fez? Caralho. Pô, não perdi a senha tocar aquela bola, meu irmão. Não, 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 não. Ficou por cima? Aí, meteu. Lancei na zaga, mandei um lançamento pra ele lá no ataque, lá ali. Sem dominar, sem nada. O goleiro saiu, ele deu de chapa por cima do goleiro. Se achar um gol parecido, eu vou colocar o gol. Bota aqui na telinha aqui. Valeu. Pô, meteu um mau golaço. Bom, galera, então é isso aí. Vai começar o segundo tempo. E se quiser ver o jogo aqui, eu já gravei o jogo uma vez. É o seguinte. No final do vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui. É só você clicar em cima. Aí você dá uma olhada no jogo aí. E depois eu vou comprar um cartão de memória. Eu juro, vou passar só o jogo. Mas vai ser um vídeo só com o jogo, beleza? Então é isso. Vou partir pro segundo tempo. Depois a gente faz mais uma resenha aqui. Uma hora depois... Ô, Carlinho, você lembra quem foi que fez o gol da vitória? De pequeno, canto. Foi quem que fez o gol? Eu fiz o gol da vitória. Mas deu treta no final do jogo aí. Acabou. Acabou o segundo tempo agora. Fiz o gol da vitória. A gente conseguiu jogar. A Berencini jogou bem pra caraca. No segundo tempo. Supocamos muito toque de bola. Aí, supocamos demais o time dos caras. Mas foi 4x2 no segundo tempo. Então é isso aí. Agora eu vou ver se eu tomo um gelinho. Aí, vai rolar o churrasco. E é isso. Se ele marcar a pele, eu perdi a credibilidade. Eu vou pôr no primeiro lance. Todo mundo viu que foi na luta. O primeiro lance? Não, o primeiro lance foi. Eu não botei a mão na bola. A bola bateu na mão. Então compensou. Ele que bate. Ele que marca. Ele não marcou. Então compensou. Já que você botou a mão na hora do meu prato. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, pôr! Davi errado? Não, 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 não. Davi errado? É porque os caras fizeram o gol lá. Eu sou jogador, eu sou jogador, eu sou árbitro, eu sou árbitro, o árbitro é quem decidir. Se ele naquele momento decide, pera? Eu não sei, né? Agora eu tô sendo honesto, 30 anos de militão. Ah, fiquei quieto. Você já falou que eu não falei que não foi nada. Agora ele já falou que eu fiquei quieto. Ele cai em contradição, não é? Ah, o juiz tem que apitar, pô. Ele cai em contradição, ele cai em contradição. E agora o juiz, o juiz não apitou o jogo. O juiz caiu na filha do pessoal que tava aqui fora. O que eu falei que foi, que não foi. Não, mas é o que eu tô falando. Se naquela hora, se naquela hora a galera bota a pilha e o juiz dá o pênalti, era pênalti. Mas aí o cara fizeram o gol. Aí os caras fizeram o gol. Mas isso é a consequência do jogo, pô. Não, a bola bateu nele, aí a bola sobrou, o maluco sozinho fez o gol. Pô, nem, pô, nem fez o gol. Ué, os caras fizeram o gol, a bola bateu na mão dele. Mas que tem um golzinho, fizeram o gol, doido. É pra bater na mão dele, todo mundo falando que foi mão, ele fez de conta que não era com ele, de um retardado, é assim. Virou as portas assim, pra não falar nada. Aí ele não tá dizendo que não foi mão. Aí o Matheus pegou a bola, lançou o pneu e nem meteu o gol lá. Não, mas eu falei alguma coisa. Ah, não falou, mas tinha que falar que foi. Tinha que falar que foi, pô. Simplesmente não falou nada. Eu não falei, pô, então chama o Vá, pô. Bom, galera, eu já tinha tomado uma cervejinha lá no futebol. Cheguei em casa no portão, o vizinho tava tomando um show. O que que eu fiz? Cai pra dentro também. Eu poderia até regravar essa parte. Mas, pra manter a originalidade, eu acho que eu bebi demais. E aí, vamos lá, rapaziada. Nesse momento eu já tô em casa. Eu jogou futebol lá, ficou tudo tranquilo. E agora eu vou fazer aqui minha refeição. Minha segunda refeição do dia. Que aqui, ó, tá vendo aqui? Vai ser um macarrão, um hambúrguer. Hoje é o dia do lixo, eu peço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Diário de um Otário. E eu vou revelar pra vocês aqui por que se chama Diário de um Otário. Bom, como vocês podem ver, cara, eu sou um cara simples. Eu sou um cara sincero. Eu sou um cara trabalhador. Ou seja, na prática, eu sou um Otário, tá ligado? Eu não tento passar a perna em ninguém. Eu não sou mais esperto do que ninguém. Então, eu achei que esse nome seria um nome... Como é que eu vou dizer? É um nome... Simples e fácil de entender. Não necessariamente um Otário é um xingamento. Bom, o Otário pode ser um elogio. Diário do Otário não é uma novidade. Ele já existiu há muitos anos atrás. Mas era um dos quadros que mais dava visualização aqui na época. Porque eu era muito frequente no YouTube. E aí eu persisti. Eu tive a ideia. E eu tô conseguindo seguir dessa maneira. Beleza? Dayara! Quem é a Dayara, mãe? Dayara! Mãe? Tá falando com a Dayara? Você tá ligando pra Dayara ou você tá mandando mensagem pra Dayara? Tô ligando. Mas ela... Ah, agora ela atendeu, mãe. Dayara! Dayara! Mãe... 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 Mãe da Dayara! Pô, agora a Gassara escutou ela, mãe. Então, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like, tá? Mais uma vez, vou deixar bem claro pra vocês. O like é extremamente importante. Se inscreve no canal se você é novato por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, você tá gostando. Então se inscreve. Deixa o like. Até o próximo vídeo. É nóis. Deixa eu fazer aqui minha segunda refeição. Um dia domingo. E lembre-se, o vídeo sempre continua. Nunca acaba aqui. Música Música Legenda por Sônia Ruberti